Brasil joga mal e só empata com a Venezuela na Arena Pantanal em Cuiabá. Alô, meu caro Balda, muito bom dia! Depois do feriadão, estamos aqui. Grande abraço pra você, Balda, pra família Balda News, assessor, Zeca, Dona Candinha e toda a gente amiga, gente querida do nosso Bom Dia Araraquara. É isso aí, minha gente, o Brasil ontem jogou com a Venezuela, jogou mais ou menos, né? Bem menos do que mais e empatou com a seleção venezuelana por um a um lá na Arena Pantanal em Cuiabá, terceira rodada das eliminatórias pra Copa do Mundo de 2026. É, gente, e foi um time do Brasil fraco tecnicamente, pouco inspirado, aquele quarteto da frente ali, só o Neymar tentou alguma coisa, os outros três bem abaixo, Rodrigo, Richarlison e Vini Júnior, principalmente, de quem se tinha uma grande expectativa, mas tá abaixo, visivelmente desentrosado, ainda sem aquele ritmo do Vini Júnior que nós conhecemos. Resultado que acabou sendo construído no segundo tempo, Gabriel Magalhães de cabeça, depois do escanteio cobrado pelo Neymar, abriu o placar pro Brasil, e o atacante Belo, aliás, desculpa aqui o trocadilho, fez um Belo, um belíssimo gol, lindo gol, meio que um voleio, misturado com bicicleta, aí cada um dá um nome, mas foi um Belo gol, e o empate da Venezuela, que se defendeu, claro, vinha com essa proposta, e conseguiu levar um ponto valioso na partida de ontem contra a seleção brasileira, pra pouco mais de 40 mil pessoas, 12 milhões de renda, quando o alto-falante, o serviço de alto-falante, divulgou ao renda e público uma vaia lá em Cuiabá, ingressos caríssimos, inclusive, muita gente deixou de ir, o público não tava com, o estádio não tava com a lotação máxima, justamente porque os ingressos muito caros, 12 milhões de reais, pra 40 mil pessoas, cá pra nós aí, né, é uma média de 300 reais, cada ingresso, em média, né, não é brincadeira não, pro nosso povo brasileiro. Bom, além de Brasil 1, Venezuela 1, tivemos ontem, Argentina 1, Paraguai 0, a Bolívia perdeu em casa pro Equador 2x1, Colômbia e Uruguai empataram 2x2 na Colômbia, e o Chile derrotou a equipe do Peru 2x0, resultados de ontem, além, evidentemente, do Brasil, que com o empate, perdeu aí o 100% de aproveitamento. A Argentina é a única seleção que tem três jogos e três vitórias, nove pontos ganhos, o Brasil caiu pro segundo lugar com sete. E na terça-feira, dia 17, vai enfrentar a seleção do Uruguai em Montevideo, inclusive o Brasil viajou ontem mesmo, após o jogo, já pra capital Uruguaia. Falar um pouquinho de Campeonato Paulista Sub-20, ontem nós não tivemos o nosso Bom Dia Araraquara por causa do feriado, só lembrando pra galera, quem também se desligou das notícias, a nossa ferroviária está nas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20, a Locomotiva Grenar vai enfrentar o Bragantino, primeiro jogo em Bragança, o segundo em Araraquara, datas e horários ainda serão definidos, tá certo? E pra completar aqui o meu noticiário, Série B do Brasileiro, bola rolando nesse final de semana, 32ª rodada, o Novo Horizontino, joga amanhã em casa contra a Tombense, 5 da tarde, e no domingo, a Ponte Preta joga também em casa, em Campinas, 15 para as 4 da tarde, contra o Atlético Goianiense, e o Guarani joga 6 da tarde, contra o líder Vitória, em Salvador. Lembrando que o Mirassol já jogou na rodada, ganhando o ABC 2x1, e o Botafogo perdeu pro Vila Nova, em Goiânia, por 3x1. É isso, querido Balda! Gente, amiga, gente querida, assessor, Zeca, Dona Candinha, toda a família, Balda News, nesta sexta-feira, grande final de semana pra todos, um forte abraço, a gente volta segunda-feira, com muito esporte, e muita informação, aqui no Bom Dia Araraquara, no nosso Balda News. Valeu, patrão! Tamo junto! Obrigado pela folguinha ontem, beijão! Valeu, turma! Tchau, 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 tchau!